Na véspera do aniversário de 501 anos da Reforma Protestante, penso ser importante dizer que as igrejas evangélicas do nosso país carecem de reforma. Não uma reforma que remeta a igreja para o século XVI, a João Calvino e Lutero. Isso tem seu valor, mas mais importante do que isso é a igreja voltar ao século I, a Jesus Cristo e ouvir novamente o Sermão da Montanha. Eu não estou aqui para dizer que há um erro o cristão ser antipetista. Você tem o direito de ter divergência com esse partido político. Não estou aqui também para dizer que os que votaram no candidato Jair Bolsonaro não são crentes. Eu conheço pessoas melhores do que eu que fizeram o que eu jamais faria. Votaram nele. Contudo, podemos perceber nessas eleições cinco pecados gravíssimos que os cristãos evangélicos cometeram e que deveriam levar a igreja ao arrependimento. Primeiro, pecado gravíssimo, o apoio acrítico, incondicional, institucional ao Jair Bolsonaro. Por que eu digo isso? A igreja deveria ter tornado o seu antipetismo, veja, subserviente à causa do evangelho. Para proteger o candidato, a igreja desprotegeu o evangelho e o seu próprio testemunho, jogando no lixo a sua credibilidade. Entrou para a história e está correndo o planeta que ele foi eleito com o voto evangélico. Agora, o que é assustador é que foi um voto acrítico, um voto acompanhado de um silêncio em relação às declarações mais absurdas, antidemocráticas, que esse candidato fez ao longo da sua vida pública e das quais ele não se arrependeu. Por exemplo, dizer que sua meta de campanha é botar uma arma de fogo no lar de cada brasileiro, que o Brasil precisa de uma guerra civil, de mais 30 mil mortos, entre os quais alguns inocentes, a fim de que o país mude. Que isso? Sabe de você vê-lo numa campanha, pegar o tripé de uma câmera ou fazer passar por um fuzil e gritar, vamos metralhar a petralhada. Isso não é comportamento de cristão e poderia multiplicar os exemplos. Dizer que seu livro de cabeceira é um livro escrito por um torturador, celebrar o regime militar. Que isso? E a igreja não declarar. Olha, nesses pontos nós temos divergências profundas com esse candidato. Parte do que ele ensina é justamente aquilo que nós cristãos atribuímos ao discurso da antivida. Mas não houve isso. Em segundo lugar, os ataques pessoais entre cristãos nas redes sociais. Inadmissível. Nós, quer dizer, nos tratamos como inimigos. Não estava em jogo a doutrina da trindade, da justificação pela graça mediante a fé, da regeneração, da divindade de Cristo. Os ataques que causaram perplexidade até mesmo a não cristãos. Foram os mais desumanos com homens e mulheres, membros das nossas igrejas, sem a mínima preocupação em preservarem a reputação de gente que foi lavada pelo sangue de Jesus. Você imagine se Deus tiver que cobrar de você a responsabilidade por pessoas não ouvirem mais e com isso serem beneficiadas pelas pregações de pregadores nos quais essas mesmas pessoas deixaram de acreditar em razão de calúnias proferidas por você. Você terá que prestar contas diante de Deus por esse desamor. Em terceiro lugar, houve um desrespeito à diversidade de opinião na igreja. Nem todos, nem todos apoiaram esse candidato. E o apoio institucional tornou o ar irrespirável para milhões de cristãos evangélicos. Que isso? Em quarto lugar, faltou preocupação com os não cristãos. Amigo, se você quer compartilhar o evangelho com quem não crê, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de que a pessoa ouça a mensagem do evangelho, é que ela creia que você crê. Que ela se afeiçoe por você, porque ela não vai se afeiçoar pelo evangelho se não se afeiçoar por você. Como que os brasileiros que viram o comportamento da igreja nessas eleições vão levar a sério a nossa pregação. Milhões estão escandalizados. Outro dia me mostraram um vídeo de pessoas marchando em alguma rua e gritando, igreja fascista, você está na lista. Talvez você esteja dizendo, não, eu não mereço esse tratamento. Eu não quero justificar nenhum ato de truculência praticado contra a igreja. Contudo, nós demos margem a sofrermos as mais severas críticas. Olha, aguarde os relatos que vamos receber dos nossos filhos, dos nossos jovens, nos ambientes universitários, que serão frontalmente atacados em razão do comportamento da igreja nessas eleições. E, por fim, a não preocupação com a preservação da pureza do evangelho. O candidato Jair Bolsonaro associou a sua campanha ao cristianismo e a igreja não teve peito para dizer, tire o evangelho disso. Parte do que ele ensina é contrário ao espírito do cristianismo. A igreja, para protegê-lo, a fim de sacar da vida pública o candidato Fernando Haddad, a igreja desprotegeu o evangelho e o seu próprio testemunho. O que nos cabe fazer? Arrependimento. Nos vestirmos de pano de saco e cinza. Senão, o Espírito Santo vai se apartar das nossas assembleias. Deus não pode tolerar ajuntamento solene associado à prática de iniquidade. Foi uma iniquidade nós tornarmos a causa do evangelho subserviente à causa do antipetismo. Foi uma iniquidade nós fecharmos o coração de milhões de brasileiros para a pregação da palavra de Deus. Não venha me dizer que o evangelho é o que de mais importante existe na minha vida. Não venha me dizer que a missão principal da igreja é salvar o perdido se nessas eleições você fez pouco caso deles. Acredito que nós precisamos de uma reforma no púlpito urgente. É bem verdade que o púlpito bom não foi suficiente nessas eleições, porque muitas pessoas demonstraram ter um filtro que as impede de deixar passar na pregação aquilo que as contraria, mas o púlpito evangélico brasileiro é sofrível, sofrível. Os nossos pastores não conhecem a Bíblia, não conhecem teologia, história do cristianismo e ainda ousam falar sobre aquilo que jamais estudaram, tecendo ousados comentários sobre economia, sobre política, sem terem a mínima formação em economia ou em ciência política. Precisamos urgentemente tirar Moisés do púlpito e colocar Jesus Cristo. Moisés só serve para aproximar pessoas de Cristo. Eu tenho para mim que nós estamos pregando mais sobre moralidade do que sobre o evangelho. Por isso esse comportamento raivoso, por isso essa falta de doçura, de misericórdia no comportamento do evangélico do nosso país. Eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 2, versos 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que Deus o abençoe e leve a você e a mim a mais profunda experiência de arrependimento.